Já diria Shakespeare que, em certos momentos, os homens são donos do próprio destino. Eis o que o destino reservou para o primeiro dia de aula de muitos alunos e alunas do curso de Direito da UFPR, a sessão solene do Conselho Universitário, que concedeu o título de professor emérito para o professor Celso Luiz Ludwig. A entrega da honraria ocorreu nesta segunda-feira no Salão Nobre do Setor de Ciências Jurídicas, no prédio histórico da Universidade, na Praça Santos Andrade. Em um salão lotado, viu o docente da Faculdade de Direito da UFPR receber a titulação de professor emérito. A primeira sensação que eu tive foi de comoção e de surpresa, mas agora é de muita felicidade, porque é o reconhecimento de um título pela dedicação, pelos estudos, principalmente aos alunos, à pesquisa e à extensão. E, ao mesmo tempo, significa a valorização do professor, a carreira do magistério e a grande valorização necessária da educação. O currículo do professor Celso Ludwig fala por si, como bem destaca o professor Carlos Serbena, que ocupa atualmente a cadeira de filosofia do direito, a mesma ocupada pelo professor Celso durante 32 anos. Como colega do professor Celso por tantos anos na cadeira de filosofia do direito, não posso também deixar de mencionar o grande valor teórico e filosófico das suas contribuições à nossa área. Tendo por referência grandes filósofos como Henrique Dússio, Habermas, Marx, Domenico Costella e tantos outros clássicos, o professor Celso Ludwig sempre enfatizou, de maneira absolutamente pioneira no cenário jurídico brasileiro, a necessidade de um pensamento filosófico e jurídico original, apto a dar conta da realidade social extremamente desigual e injusta do Brasil e da América Latina. A atuação como docente do professor Celso Ludwig, na graduação e na pós-graduação, é profundamente marcada pela formação jurídica, calcada na reflexão filosófica e humanista. Celso é, antes de mais nada, um professor. E o que é ser um professor? Do latim, profiteri, significa declarar, fazer uma declaração, manifestar-se, assegurar, prometer, protestar, obrigar-se, dar a conhecer e, por fim, ensinar. O título de professor emérito é concedido aos professores aposentados que, durante a atuação profissional, contribuíram para a construção do conhecimento em suas respectivas áreas. Professor Celso, muito obrigado por ser esse exemplo de professor, de profissional, de pessoa, que já foi muito bem colocado aqui, tanto pelo professor César Serbena, quanto pela professora Kátia Kozik. Eu fui aluno do professor Celso Ludwig, na graduação, no mestrado e no doutorado, e também tenho a felicidade de ser seu amigo. Essa semana se reveste com uma relevância muito grande do ponto de vista institucional. Alguém já falou aqui, e eu repito para aqueles que, eventualmente, não tivessem o registro, que, nessa faculdade, você adivinha dois professores eméritos antes do Celso. Lá, ultimavelmente, os dois ainda falecidos. Um, o professor Egas Dirceu Muniz Aragão, que nomina esse salão no Opre, que faleceu uns dois anos. E o outro, o professor Sansão José Loureiro, que foi homenageado à nossa gestão, Vinda Vera, aqui em 2019, por proposição da própria professora Vera Caranchoeira, aqui nesse auditório. Também ele, o professor Sansão, lastimamente, é falecido. O que lhe deixa, portanto, o professor Celso, na condição de único professor emérito dessa casa. E, para fechar essa reportagem, nada como ouvir um bom conselho do professor Celso, que tanto engrandece a Universidade Federal do Paraná. O próprio nome dele não é um conselho, mas, seguindo mais ou menos o que eu fiz, é a dedicação à formação e procurar uma pedagogia dialógica, uma pedagogia de alteridade, e, ao mesmo tempo, uma pedagogia crítica, tendo em vista que existem muitas negações de direitos humanos, muita negação do direito, e é necessário um estudo e um aprofundamento constantes, permanentes, porque o mundo muda muito rapidamente.